Oi gente, hoje eu vim fazer a resenha desses dois perfumes pra vocês, mas antes de começar o vídeo se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, Angélica Martins, do vlog Bom, como eu disse aí no início da semana pra vocês, eu comprei esses dois perfumes lá no site da Água de Cheiro são dois perfumes da Delicade, né, são lançamento, acredito aí vim aqui mostrar pra vocês, fazer a resenha eles são muito fofos, né, o do Unicórnio, que é esse aqui, e o da Sereia eles têm esse frasquinho que imitam, né, os frascos dos perfumes da Ana Sui são dois perfumes bem diferentes um do outro, tá vou começar ao contrário aqui, vou começar com o do Unicórnio que o do Unicórnio, ele é similar a um perfume bem famoso que tá todo mundo aí imitando, né ele tem nota de morango, heliotropo e o Praline é um perfume doce, bem docinho, né com esse morango bem em evidência ele é bem parecido com o Burberry Hull ele tem uma saída, assim, bem com frutas vermelhas, né tem esse morango que a gente sente bem em evidência eu senti logo essa similaridade com o Burberry Hull é um perfume doce, né, frutado, gostoso na minha pele ele não teve uma fixação tão boa, né, como os outros perfumes da Delicate também tem alguns que tem uma fragrância muito gostosa mas que infelizmente a fixação não é lá grandes coisa três horas na minha pele é o que esse perfume aqui fixou ele é uma colônia desodorante, tá, e aqui tá, achei engraçado que a família olfativa aqui tá escrito que é frutal sonhadora muito fofo, né eu achei a latinha, assim, muito fofa né, a apresentação do perfume tá uma gracinha então, o do Unicórnio é isso bem realmente parecido com o Burberry Hull agora, o da Sereia ele já tem uma nota de laranja uma laranja amarga bem evidente logo na saída tem o jasmin e o patchouli também aqui vão ver a família olfativa que fala que é oriental sonhadora eu sinto aqui uma fragrância parecida com alguma que eu já conheço também mas eu não consegui decifrar qual perfume que é porque é tanta coisa, gente, tanto perfume que às vezes a gente fica com aquela fragrância na cabeça e a gente não lembra, né eu fiquei pensando se talvez não seria o L de Lolita mas eu não tenho mais o L de Lolita aqui pra poder comparar então eu fiquei com essa lembrança na cabeça mas eu não posso dizer pra vocês que é mas sabe aquele L de Lolita não o da... vou deixar a foto dele aqui aquele eu acho que é o Oditoalete se não me engano o nome dele, na verdade, nem é L de Lolita é Flor Corale, eu acho né, que é o mesmo... o frasco bem parecido com L de Lolita só que ele é fosco me veio na cabeça a lembrança dele né, mas aí eu não posso dizer pra vocês se é realmente porque isso foi uma lembrança que eu tive se alguém já conheceu esse sereia e conhece o Flor Corale deixa aqui nos comentários pra eu saber se realmente é esse que ele se parece eu sinto bem ele com essa laranja bem em evidência e sinto bastante também o Patchouli é uma fragrância bem diferente não é uma fragrância assim que eu acredito que agrade a todo mundo é um perfume que tem que experimentar pra ver se gosta, tá? então eu acho que esse da sereia veio realmente com uma fragrância bem diferenciada também não durou na minha pele mas durou mais do que o do Unicórnio o do Unicórnio eu acho que ele realmente não teve uma fixação boa só que o da sereia ele já fixou mais um pouquinho umas 5 horas ele ainda sentia ele na minha pele um pouco mais rente acho que também ele é mais forte ele é mais carregado do que o do Unicórnio também foi o que eu menos gostei a gente tem essa tendência a gente não gosta de um perfume parece que ele fica mais ali na nossa pele a gente fica sentindo o tempo todo mas isso também pode ser sei lá coisa da nossa cabeça não sei foram essas as percepções que eu tive em relação a esses dois perfumes que quando eu vi até quando eu entrei no site da Água de Cheiro que eu vi esses dois perfumes estavam 50 reais se não me engano 50, 55, alguma coisa assim eu falei nossa eu tava louca pra comprar esses perfumes da Anasui né eu não tinha visto ainda que era da Delicade e tá esse preço não é possível tem alguma coisa errada esse site tá com bug aí que eu vi que era da Delicade e que os práticos realmente são uma inspiração bom gente então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo me deixa aqui nos comentários se vocês já conheceram se vocês gostaram e a gente se vê então no próximo tchau tchau